Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E como vocês viram no título do vídeo, hoje é dia de comprinhas da Shein. Com o meu nordeste chinês aí, bem arretado. Pra falar pra vocês que como vocês me sugeriram no último vídeo dessa vez, eu decidi comprar na seção Plus Size da Shein. E também foi uma decepção dessa vez. Porque ficou maior do que eu imaginava. Vocês vão ver aqui as peças. Vou deixar aí a minha opinião, vou mostrar pra vocês. Mas antes, como sempre, se é a primeira vez que você tá me vendo já se inscreve aqui no canal, não esquece disso. E claro, se você já é inscrito, vê se o YouTube não tirou as suas notificações. E também vai deixando o like, porque isso já é a segunda vez que eu gravei esse vídeo. Inclusive, por isso que eu precisei gravar novamente. Porque a sombra ficou horrível no vídeo. E aí, ó, decidi trazer de novo pra vocês. Então já vai deixando muito o like. E respondendo uma coisinha muito interessante. Que é, vocês sabem, que sempre quando eu compro algo na cheinha... Porque eu precisava comprar uma coisa de muita urgência. E aí, eu acabo juntando útil e agradável em relação ao preço. E também, esse vídeo eu tive que dividir em dois. Eu vou dividir em dois. Porque nessa primeira, eu vou trazer só as roupas. Pra gente deixar, pra gente ver junto, que é um vídeo mais demorado. E no outro, mais curtinho, eu vou trazer os acessórios. Porque inclusive, tem um que eu quero testar junto com vocês. Porque eu tava super ansiosa pra comprar. Mas vou parar de enrolação. Vou pegar aqui as peças e vou mostrar pra vocês. E também provar, pra gente ver como é que vai ficar aí no meu portinho. Já tô aqui com a primeira peça. Mas antes, deixa eu responder logo as perguntas que vocês sempre me fazem. Primeiro, eu não fui taxada. E segundo, usei todos os descontos possíveis. Usei 15% de desconto. E também os pontos do check-in, que eu acho que me rendeu aí, em torno de 3 dólares. Outra coisa também, eu vou deixar as peças como no site aqui, pra vocês. Pra vocês acompanharem, junto com o valor. E eu acho que é só isso, né? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixem aqui nos comentários, que eu respondo. Mas eu vou adiantando pra vocês que eu não vou fazer devolução das peças. Porque é muito caro o frete pra devolver, é 20 dólares. E eu gastei nas peças todas, eu acho que 26 dólares. Então nem compensa fazer essa devolução. E como vocês sabem, todas as peças que eu compro, principalmente a parte de cima, é muito pra gravar vídeo pra vocês. Então vai dar super certo. Mas vou provar logo a primeira, vou mostrar pra vocês. Todas foram do saldo, assim, nenhuma. Só uma peça foi mais do que 5 dólares. Super baratinho, né, gente? Mas assim, no Brasil a gente também consegue encontrar peças nesse valor, assim, de 25, 20. E nessa qualidade também, sabe? A primeira foi essa daqui, que eu estava super louca. Tinha outras cores. Se eu soubesse, eu tinha apostado. Na verdade, eu tirei do carrinho pra colocar outra, que não deu certo. E o tecido dela, maravilhoso. A cor, vocês sabem que eu amo essa cor. O acabamento e a costura, do jeitinho que vocês já sabem. Eu já mostrei aqui pra vocês. Acabamento simples, mas também de qualidade. Só que os tecidos me surpreenderam dessa vez. Não sei lavando, né? Mas diferente das t-shirtsinhas e as outras coisas. Vou provar e vocês vão ver como é que ficou. E deixar, inclusive, a sugestão. O tamanho dessa é a 4XL. As costas ficou bem bonitinhas. Dá pra usar assim, soltinha. Mas eu achei que ela não acinturou tanto. Então eu sempre faço o truque, né? Que é pra colocar aqui por dentro da saia. E eu confesso pra vocês que eu gostei mais dela. Assim, gente, tô com a saia preta de sempre, né? Que vocês sabem que eu amo essa saia preta. Ou calça preta também, cintura alta. Dá uma folgadinha aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui a parte de trás pra vocês verem. Super amei. Amarelo com preto fica maravilhoso. O decote cobriu bem o peito. Mas deixou o decotão que eu amo. E eu amei, gente. Essa daqui foi super aprovada. Agora, vamos pra segunda. Que também eu comprei por conta da cor. Que tá na minha paleta de cores. E assim, ciganinha. Eu amo ciganinha, manga longa. Já tava até o avesso, gente. Porque eu tô regravando esse vídeo, como eu disse pra vocês. Mas eu achei ela super bonitinha. Só que essa daqui, ela é muito grande, sabe? Ó, ela também é... Essa é menor ainda, é 3XL. Eu acho que tinha que ser 1XL. E vou provar aqui pra gente ver juntas, tá? O problema dessa foram justamente, ó. As mangas, que ficaram muito largas. E também o comprimento ficou muito grande. Assim é impossível usar, né, gente? Não valorizou nada. Mas aí, se a gente coloca ela na posição de ciganinha. Que é a posição dela, que é a costura dela. Fica maravilhoso. Dá até pra colocar assim também dentro, sabe? Eu acho que eu vou ter que usar todas assim por dentro. Mas a manga, ó. Fica muito grande. E aí, eu testei fazendo assim na manga. Mas perde toda a beleza da blusa, sabe? Que é justamente a manga. E não dá pra costurar, né? Porque tem que ser na máquina de overlock. Mas eu acho que dá pra dar uns pontinhos. É, até que não ficou também tão ruim, né? Mas tá vendo como ela ficou muito larga. Tem que ser um numerozinho. Ou até dois, eu acho essa. Tenha ficado melhor. Dá pra deixar assim de soltinho atrás. Mas no preço, né? Igual vocês sabem, é sempre pra gravar vídeo. Trazer coisas pra vocês. Então, também amei. A segunda. Ai, gente, eu sou maravilhosa. É essa. Eu já sabia que ia ser um probleminha. Tanto pelo tecido, porque esse tecido aqui, ó. Mais molinho, sabe? Não sei como é que se chama. Deixem aí nos comentários. E o detalhe dela é justamente na manga. Que é aquela manguinha mais bufante. Gente, essa aqui foi muito baratinha. Acho que foi R$ 4,78, se eu não me engano. E na maniquinha, ela tava perfeita. Mas é muito, muito, muito grande também. Ó, é bom que aí, pra quem é plus size, vocês veem que dá, sabe? Ó, apertar… Blá, blá, bláft. Vocês veem que dá, ó. Porque ela é bem larga. Eu amo animal print. Acho que dá bem com toda estação, gente. Não tem esse negócio comigo. E vou provar aqui pra gente ver juntas. Ela, literalmente, ia ficar perfeita se fosse um número a menos. Porque, ó, o detalhezinho da manga, ela tem que aparecer. Pra ela aparecer, ela tem que ficar assim. Se eu colocar essa ganhinha que fica um pouquinho mais bonitinha, não aparece o detalhe da manga. E aqui, ó, também fica muito grande. Aqui, ó, vocês estão vendo que perde toda a modelagem do corpo. Então também vou ter que colocar aqui por dentro. Que também foi o que salvou, sabe? É por isso que eu uso essa saia sempre, gente. Porque eu joguei aqui, ó, já vi que eu vou usar ela com tudo. Quem não me segue lá no Instagram, inclusive, já me segue. Vocês vão ver esses looks, já tem esse look com ela lá. E aí, ó, com acessório dourado. Assim, tá vendo? Dá pra usar. E aí, eu posso também, né, fazer aquele mesmo truquezinho aqui na manga. Dá uns pontinhos pra ficar um pouquinho mais curtinha. As costas também eu gostei. Mas tinha que ser pelo menos um numerozinho a menos pra que eu quisesse usar ela assim, né, que é o modelinho dela. Mas eu vou ter que usar assim. E como é só essa... Vocês vão ver só essa parte no vídeo. Mas eu acho que dá pra usar. Vai dar pra usar. Eu não vou deixar de usar, vocês sabem, né? Mas eu também gostei. E eu achei a estampa linda. A cor dela é uma cor bem naturalzinha, sabe? Eu super amei. Gostei muito. Outra que eu também, assim, gente... Eu tava morrendo de medo de comprar essa. Porque ela é mais curtinha, né? E o modelinho, vocês vão ver. Mas foi uma também assim que eu mais amei. A cor ficou perfeita, né? Eu gosto. O verde fica super bem em mim. E aí, tem esse detalhezinho aqui que a gente dá aqui, ó. Pra dar um lacinho aqui. Também pode usar soltinha, sabe? Mas eu acho que assim, como ficou um pouquinho maior, ficou até melhor. As costas. Ficou do jeito que eu gosto. Que dá pra encostar na saia. E aqui vai aparecer só isso aqui. Se eu quiser subir um pouquinho mais, eu subo. Amei, gente. Esse daqui eu amei. O tecido dela é bem molinho, friozinho, sabe? Primavera mesmo. Vai ser perfeito. E também eu posso usar ela assim, ó. Acho que quando eu sair na rua com ela, acho que eu vou usar ela assim, né? Ciganinha. Gente, eu amo blusa ciganinha. Eu acho que assim, valorizo o ombro, valorizo o colo. Fica perfeita. Mas vocês estão vendo que também tinha que ser um numerozinho a menos, né? Pra ficar um pouquinho mais apertada. Inclusive, se eu emagrecer também, né, gente? Tem que pensar nisso. E aí, vai ficar ainda maior. Mas também, ficou super aprovada. Super amei. Outra coisa também que eu tava precisando muito comprar. E foi um dos motivos que eu tinha falado pra vocês. Até pelo preço que eu paguei. Aqui, eu acho que não seria esse preço. Pra o meu tamanho, sabe? Seria um pouco mais caro. E também pela qualidade. Foi um pijama, né? Pro verão. Porque sempre vai esfriar. Mas, gente... Olha o tamanho dessa parte de baixo. Eu fui na mesma linha das blusas. E comprei ela... Gente, mas eu também... Não, 3XL. Fui na mesma blusa da linha. A parte de cima... Como se quiser ficar melhorzinha, né? Que é mais folgadinha em casa. Mas a parte de baixo... Muito, muito... Gente... Onde é que eu tava com a cabeça? Eu não tenho bunda nem perna pra colocar aqui dentro, não. Mas como vai ser pra ficar em casa, vai ficar bom, né? Mas tem que ser um pouquinho menor. Não sei se quando lavar vai diminuir. E algo que mais me decepcionou. O que eu tava mais precisando. Foi esse shortinho aqui. Que eu já tenho um preto. Faz muito tempo. Acho que faz uns 5 anos que eu tenho ele. E decidi comprar no mesmo modelo. Só que tem uma coisa, tá? Ele não tem recorte. Vocês estão vendo? Ele é quadrado. E aí, deixa a gente ainda mais quadrada. E também, né, gente? Onde é que eu tenho? Bundo e perna pra colocar aqui. Esse tinha que ser um 1XL. Esse foi 3XL. E não valorizou nada o corpo. Nada, nada, nada. Ficou assim, ó. Quadradíssimo. Até pra usar mais em cima. Quebrou no meio. Ficou péssimo. Não curti. E era o que eu tava mais empenhada. Mas essas foram as minhas comprinhas. Já são vejo de roupa. Vocês viram? Gente, tem que medir. Tem que ver certinho. Pra quem não tem o corpo aí padrão. Vou ficar com essa, inclusive. Pra gravar a segunda parte. Que são com os acessórios. Então, ó. Já se inscreve. Já acompanha. Que essa semana ainda sai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E deixem muito aqui nos comentários. E claro, não esqueçam de deixar o like. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.